Sistema de seleção unificada, primeiro processo seletivo 2009, com incêndio as vagas ofertadas e encontre a sua referência, como funciona, como se inscrever. Precisa de vagas. Hummm. Hummm. Um evento de estudo de municípios. João Pessoa Paraíba. Bebí. Bebí era... Deveia sempre ter... Hummm. Interessante. Acesse a turma. Busco 25 vagas para o ingresso. Primeiro semestre, vagas para... Acesse o SIC de ordem de publicação de candidatos, vagas erradas na lei. Se inscrever no botão. Deixa ela abrir. Hummm. Devoar a concorrência. Hummm. Hummm. Termina a lesão. Eita, a verdade é chique. Nem usou o ferro. Eita, a verdade é chique. A verdade é chique.